Aqui no município de Rolim de Moura, como a gente já relatou, já tem aproximadamente 716 novos casos de Covid-19, pessoas que positivaram aqui. Grande parte dessas pessoas fazem parte também da Prefeitura Municipal. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui no município, ela está fechada, parte dela. E o porquê, a gente vai saber agora com o Giovanni Martins, que é assistente social, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Giovanni, é uma situação preocupante, até porque hoje parte dos servidores positivaram para a Covid-19. Faz parte da responsabilidade social a questão de você se prevenir e cuidar daqueles que estão sendo atendidos também. Então, não só a população de forma geral tem sido impactada agora, nos últimos dias, na última semana, com o aumento de casos da Covid-19 com a Ômicron, que chegou aí para valer, mas também alguns servidores, do Cade Único, do Cras, das SEMAS. Tanto foram positivados já alguns, como alguns estão hoje, nesse momento, lá na UPA. Então, é importante que você, cidadão, compreenda, é para o bem de todos. Esse é um bem comum. Nesse primeiro momento, os órgãos de atendimento ao público ficarão fechados até o dia 2 de fevereiro. Certo? Aqueles que já vieram pela manhã, ou que vão vir ainda hoje à tarde, na segunda-feira, ou na terça, que é dia 1º ainda de fevereiro, vão encontrar esses cartazes afixados no Cras, nas SEMAS. No dia 2 de fevereiro, retorna o atendimento à população. Todavia, é importante frisar que todos precisam colaborar. Máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social. É importante continuar os cuidados. Devido às festas, talvez, de fim de ano, nós não estamos fechando a questão, mas é bem provável que, devido ao relaxamento das festas de fim de ano, Natal, Novo, é que tem ocorrido esses aumentos de casos, assim, tão acentuados em nosso município. Então, vamos colaborar todos, tá bom? Agora, se a partir do dia 2, quando retornar o atendimento normal, continuar havendo esses aumentos de casos, é bem provável que haverá novos fechamentos. Então, gente, vamos colaborar, vamos contribuir, né? Para que não volte aqueles estágios, aqueles fechamentos, que traz prejuízo a toda a população. Então, seja responsável, cidadão. Se você não tomou a segunda dose, vai tomar. Se você não tomou a dose de reforço, se já faz aí os 5 meses, que é mais ou menos aproximado, vá tomar também, tá bom? Porque isso é um cuidado com você e com aqueles que estão ao seu redor.